Mas prefeito, para simplificar e para finalizar aqui, o senhor acredita que nós vamos eleger, mesmo o senhor dizendo que são muitos candidatos, um deputado, dois deputados estaduais em Açaílândia, prefeito? Vai sim, pelo seguinte, porque eu acredito na sabedoria do povo. O povo hoje, o povo brasileiro de uma maneira em geral, tem muito conhecimento político. Uma das coisas que faz eu acreditar nisso, vocês vão ver agora o calendário, o povo vai votar, parece que é seis ou sete vezes. E a gente pensa que o povo nem acerta a votar, eles vão lá e votam tudo certinho. Vai dar aí 20% que não vota de abstenção e outras coisas. Também o povo conhece a qualidade dos candidatos. Eu tenho certeza absoluta que os pais de família, que as mães de família, que o eleitor de uma maneira geral, vai entender da necessidade de preocupar com a eleição. Nós precisamos de ter deputado estadual, precisamos de ter federal. Nós fizemos o esforço de ter o candidato a deputado federal e fizemos o esforço de ter o estadual. Então, cabe ao povo agora escolher, escolher bem. Com certeza absoluta, se tiver a condição de fazer os dois, nós estamos trazendo mais educação, mais saúde, mais conhecimento, uma disputa maior na questão eleitoral. E o povo de Açailândia tem demonstrado essa capacidade de conhecimento nas eleições. Eu tenho certeza que eles vão saber escolher, escolher bem e dar para Açailândia o melhor possível. Nós precisamos de candidatos que tenham conhecimento, de candidatos que tenham convivência, de candidatos que tenham amor por Açailândia, para que nós possamos, dentro do contexto político do Maranhão, nós ter pessoas capazes de representar e representar bem. Se bem que as eleições, esse ano, elas custaram bastante. Nós estamos há 55 dias das eleições. Agora que as pessoas estão fazendo, inaugurando seus comitês, estão fazendo o trabalho de rua, estão botando gente para trabalhar, está entendendo? Ontem mês, teve uma pessoa aqui em casa, o deputado Padua, que disse que estava inaugurando um comitê na Vila Eudemar, que é de Imperatriz. A gente está inaugurando o nosso no sábado, agora às 8 horas da noite. O PSDB está inaugurando o comitê? O PSDB está inaugurando o comitê. E vários outros partidos estão inaugurando seus comitês agora. Com certeza, absoluto, temos aí 50 dias para que as pessoas trabalhem, que as pessoas acompanhem, que as pessoas veem quem são os candidatos e escolham o melhor para nos ajudar a acompanhar a administração e acompanhar o desenvolvimento socioeconômico do município de Açailândia. Prefeito Eudemar, então o senhor confia que nós vamos, mais uma vez, eleger os nossos representantes e que Açailândia vai dar uma grande resposta, até porque a cidade precisa, o senhor precisa dessas verbas para continuar trabalhando, né, prefeito? Com certeza absoluta, nós temos no município de Açailândia acima de 70 mil eleitores. Imperatriz deve ter em torno de 150, 160 mil eleitores. A região Tocantina tem quase 400 mil eleitores. Então essa regional tem condição de eleger deputado estadual e deputado federal. O que nós não queremos é ter os representantes, gastar esses votos com as pessoas de outras regiões, como São Luís e outras regiões. Então, se o povo tiver juízo para poder votar nas pessoas dessa região Tocantina, para nós fazer os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federal, com certeza absoluta, essa representatividade vai ajudar a nos administrar e administrar muito melhor Açailândia, Imperatriz, a região Tocantina todinha. E eu acredito na sabedoria do povo. Com certeza absoluta, o povo vai dar essa demonstração de conhecimento, de vontade, de determinação, que estão acompanhando o pleito político para que nós possamos desenvolver a nossa região, o nosso município, o mais rápido possível. O prefeito Edmar, muito obrigado por essa entrevista, por esse convite de estar aqui na sua residência com o café com o prefeito e até a próxima oportunidade, prefeito. Lembrando que nós voltaremos aqui com o café com o prefeito de 15 em 15 dias devido a essa agenda eleitoral, prefeito. Muito obrigado também aqui mais uma vez a Dona Zita, por abrir as portas da sua residência e também a destacar aqui os nossos colegas da Mirante, daqui do jornal A Tribuna, da Rádio 98 e diversos outros meios de comunicação estão aqui presentes. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço, com certeza absoluta, nós vamos fazer esse programa várias vezes para que nós trazemos as pessoas mais informadas, sabendo o que está acontecendo no município, por que fez, por que não fez. Eu gosto de trabalhar com as cobranças e é interessante que essas cobranças as pessoas conhecem por que está fazendo e por que não está fazendo. Todo mundo sabe que existe dinheiro no poder público, mas distante de dar para fazer a demanda que precisa. Mas precisa que todos nós, do poder público, saibam gastar e gastar bem os poucos recursos que o município de Açailândia tem. E não tem nada melhor do que informar a população do que está acontecendo. Um grande abraço a todos. Bom, daqui a pouco a gente volta direto do estúdio com mais informações e entrevistas, Romualdo. Até já! Não dá pra visualizar o 101 O Cé da Rima é 9 Ele é um amigo do pobre Com muita satisfação Da voz e da voz